Abre o jogada lá do direito, vem cruzamento por aí, chegou a Havaí na jogada aérea, bola colocada para a área, dominou, chutou direto! Gol! Rômulo, no bico da área, bateu direto, Rafael Martins deu o rebote, olha o Vinicius Leite! Gol! Agora vem na direita, Vinicius Leite levantou, segundo papo, em torno de cabeça, toca para o meio, gol! Novo Horizontino com a mesma formação e chegando já muito bem com o Ronald, vai tocar para o gol! Vinicius Leite, Bajo! Cara, marcação, vai invadindo a área, o passe por baixo, tem a sobra, o tiro para o gol, defendeu Jefferson! Hum, presente para o Vinicius, aí o Vinicius botou para correr o Bajo! Olha que bola bem enfiada aqui na esquerda, Ronald! Vinicius tenta em elevação, tenta no Quirinho! Vai carregando bola, o Vinicius, abertura na esquerda, Diego Matos! Agora tenta sair pelo lado esquerdo, olha a habilidade do Vinicius Leite! Vinicius Leite, boa finta, acredita o Havaí, falta! Vem, vamos lá! Chegando a tentativa para o Muriqui, a bola é boa! Rafael com ele, tocou mais atrás, Copé, dispara! Bahia de novo tentando pelo lado esquerdo, esse é o Vinicius Leite! Cara à direita, tocou para o Bruno Silva, olha o Paulo Bahia, bateu para o gol! Tchau! 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 Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau